E um bora hoje para mais uma dica rápida, fácil e prática. Nessa bacia aqui eu tenho 6 litros de água em temperatura ambiente, que eu peguei ali da torneira mesmo. Adicionei 4 colheres de sal. A colher que eu estou utilizando é essa colher de sopa, para você não se perder aí. Mexe tudo muito bem até dissolver o sal do fundo da bacia. Agora vou reservar, vou colocar as minhas nuvinhas, meus IPI aqui de segurança, tá gente? Coloca aí também na sua casa, tudo certinho. Nessa vasilhinha eu tenho 50 ml de água, 2 colheres de sopa, de soda em escama, 96%, 99%. A mesma colher que eu utilizei para o sal, utilizei para a soda também. Mexe um pouco, espera perder os gases, depois você continua a sua receitinha. Sempre lembrando em fazer em lugar bem arejado, tá gente? Vou colocar aqui 250 ml de óleo. O óleo que eu estou utilizando é óleo novo, tá? Você pode utilizar óleo que já foi usado, mas que seja livre de gordura animal, que não seja de fritura de carne, dessas coisas. O meu óleo está levemente morno, vou adicionando e mexendo, tá? Desse jeito que eu estou mostrando aí para vocês. Vim aqui agora com 150 ml de álcool. O álcool que eu estou utilizando é o etanol, o álcool de poço, tá gente? Sai mais em conta para a gente. Adiciono tudo aí e mexo. Pode ver que mexi, já mudou de cor, gente. Olha o jeito que está aí. Já ficou tipo um refrigerante, mudou a cor. Sinal que está dando tudo certo, tá? Mexe tudo muito bem até apresentar, gente, o ponto de vela. É esse ponto aí que eu estou mostrando a vocês que já não cai mais da colher. Você também pode estar levando para o ponto de passa, mas aqui vou estar deixando nesse ponto de vela mesmo, tá? E precisa dar esse ponto para que seu sabão líquido possa dar certo. Mexi mais um pouco aqui e vou adicionar aí uma água. A água bem fervente mesmo, tá gente? Tem que ser bem quente para poder dar certo, tá? Fui adicionando aí aos poucos, peguei minha chaleirinha, a água já estava esquentando. Aí nessa chaleira tem meio litro de água. Se no caso não couber tudo na sua vasilha, igual na minha, não vai caber. Eu adiciono o restante da água lá na bacia. E está tudo certo. Já não se esqueça deixando seu nome e a cidade da onde você está vendo esse vídeo para mim poder te conhecer melhor. Vai ser um prazer te receber aqui. Eu sou a Mônica, aqui do Receitas da Avô. E em seguida vou passar essa mistura que a gente fez aqui para a bacia, tá gente? A bacia que já estava lá reservada, vou misturando aqui aos poucos, tá? E nesse ponto aí já sabonificou, tá meus amores? É só ir colocando aos poucos e mexendo tudo muito bem para que venha se misturar e se agregar todos os ingredientes, tá gente? Essa é uma ótima economia doméstica de como fazer um maravilhoso sabão líquido caseiro, super potente. Vai estar deixando suas roupas bem limpinhas aí, tá? E não fica o ranço do óleo. Vou estar dando uma dica para vocês aí de milhões, tá? Para poder estar tirando esse cheiro de óleo. Mexendo aí, tá? Para poder misturar tudo muito bem. Não se esquece, se você não é inscrito, de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho com o nome todas, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Peguei um pouco do nosso sabão, que já estava pronto ali. Adicionei mais três colheres de sal, que é para poder espessar o nosso sabão líquido caseiro, tá gente? Gente, coloquei, quando a gente vai colocando, automaticamente ele já vai engrossando, tá? Acelerei um pouco, mas tem que mexer tudo muito bem, tá? Para que o sal venha se agregar juntamente na receita. Mas já está aqui um sabão líquido maravilhoso de milhões, tá meus amores? E por enquanto ele está assim, gente. Olha que lindo, mel purinho, tá meus amores? Mas não sai, não que a gente ainda não acabou a receita. Lembra que eu falei para vocês que ia dar uma diquinha para poder tirar o ranço de óleo? Adicionei aqui 200ml de água sanitária, tá? Para poder tirar todo aquele cheiro, gente. E em seguida, vou adicionar esse multiuso aqui, que vai ser muito bom também, tá? Coloquei também 200ml. E você fazendo igualzinho, estou te ensinando, não tem como o seu sabão líquido caseiro ficar com ranço de óleo, talhar, separar, nada disso, tá? Estou adicionando aqui, mas é totalmente opcional, um corante. Corante próprio para produtos de limpeza. Não tendo, não tem problema, deixa sem. Ou pode colocar corante comestível também, tá? E já, não se esquece de compartilhar, tá? Maravilhoso. Para mais pessoas poderem estar fazendo essa receita também. E economizando na sua casa. Estou mostrando para vocês aí, gente, como ficou o nosso sabão líquido caseiro, tá? Meus amores, lindo, 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 lindo. Pode fazer o passo a passo na casa de vocês, igualzinho, que não vai ter erro. Até mesmo, quem nunca fez sabão líquido, vai fazer e vai dar tudo certo, tá? Te peço que você não pule o vídeo, observe tudo direitinho, coloca as quantidades certas de tudo que eu falei. Não troca nada se eu não disser que pode trocar, porque assim, maravilhosa, a sua receita vai ficar igualzinho a minha. Gente, olha como está maravilhoso o nosso sabão líquido que a gente acabou de fazer, gente. Olha, mel purinho, gente, ó. Lindo, ó. Olha a consistência, gente. Olha o caimento desse sabão líquido. Super cheiroso. Não ficou com ranço de óleo por conta do multiuso que a gente colocou, água sanitária, ó. Tu pode usar ele aí como detergente ou como sabão líquido para poder lavar tuas roupas, olha. Lindo, né, meus amores? Vou embalar ele para a gente ver a quantidade que ele nos rendeu, tá? Um ótimo rendimento aqui, porque com duas colheres só de soda, olha o tanto que a gente fez, gente. Ó. Muita economia, muito lindo. Você já gosta dessas dicas, gente? Não se esquece de compartilhar. Dica boa, dica compartilhada para mais gente fazer aí esse sabão líquido maravilhoso, tá? Ó. Eu vou ficar embalando aqui todo ele e já volto com vocês mostrando o rendimento, tá? Aqui a gente já tem, ó, dois litros de um maravilhoso sabão líquido ou da da gente. Aí vou vir com essa outra garrafa aqui, vou embalar e já volto com vocês. Olha, gente, esse foi o rendimento do nosso sabão líquido caseiro maravilhoso, tá, meus amores? E nos rendeu aqui, ó, duas garrafas de dois litros, quatro litros, cinco, seis e essa garrafinha de meio litro. Totalizando seis litros e meio de sabão líquido caseiro, tá? Tô com minha baciazinha aqui, ó. Não vou nem pegar de lá das garrafas, não. Ó, vou jogar um pouco de água aqui. Olha, gente, que sabão líquido maravilhoso, ó. Olha que espumeira. Ó, lavar suas roupas. Pode usar como detergente. Tá aqui, ó. Como a gente ensinou hoje como fazer um sabão líquido maravilhoso, sem ter erro, passo a passo. Super econômico, mega cheiroso. Ó, espero que vocês tenham gostado da dicasinha de hoje. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.